Certralina com essa medicação, já usou? Deu certo pra você? Coloca aqui nos comentários se você lembrou de alguém que usa ou já usou. Já manda esse vídeo pra essa pessoa que eu vou falar. Três efeitos colaterais possíveis da sertralina antidepressiva aí. E vou falar pra que que ela funciona e por que que em tantas pessoas parece que funciona no começo e depois perde o fim. Fica até o final. Três efeitos colaterais. Dor de cabeça, boca seca e infelizmente algumas pessoas... Diarreia. É raro, mas quando isso acontece tem que parar. Efeitos positivos. Ela pode ser utilizada no tratamento da transtorno de ansiedade generalizada, no transtorno ou síndrome do pânico e também em quadros de depressão. Mas não funcionou pra mim, doutor. Por que que não funciona? Porque a maior parte das pessoas acaba desistindo dela antes da hora. Começa com 25mg, vai pra 50, dá uma melhorada e passa dois, três meses, perde o efeito dela e troca. Não faça isso. Fala com o seu médico. Faixa a terapia, eu acho que a dose mínima e a máxima que funciona da sertralina vai estar entre 100 e 200mg. Então se você mudar antes disso, é desperdício. E mesmo os efeitos colaterais, eles tendem a estabilizar depois de 20 dias. Se você quer aprender como ter mais saúde mental, já segue aqui. Lembrou de alguém que tá sofrendo de ansiedade ou depressão? Compartilha esse vídeo, táse com o dedo no aviãozinho, manda pra essa pessoa agora mesmo.